Reviso meus planos e até meus enganos Todos me levaram a você Um cara sem rumo de hábitos noturnos Que só procurava prazer Um brinco de pena, um par de estrelas negras Se chora até faz chover Meu cabelo comprido, cubri o fone de ouvido E a barba sempre por fazer Reviso meus planos e até meus enganos Todos me levaram a você Um cara sem rumo de hábitos noturnos Que só procurava prazer Um brinco de pena, um par de estrelas negras Se chora até faz chover Meu cabelo comprido, cubri o fone de ouvido E a barba sempre por fazer O destino e os nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer O destino e os nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer Reparem seus traços Refaço meus passos, refaço meus passos E sei que meu mundo é você Mudou minha vida, mudou minha vida Mudou minha vida, curou minhas heridas Sem mesmo dizer o porquê Serei seu espaço, serei sempre grato Por ter me ensinado a viver És o que preciso, loucura e abrigo Morar no teu jeito de ser O destino e os nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer O destino e os nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer E como eles irão crescer O destino e os nossos caminhos Mistura de amor e prazer O destino e os nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer O destino e os nossos caminhos Mistura de amor e prazer Posso até assistir nossos filhos E como eles irão crescer O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro com o meu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagino momentos, viajo em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro com o meu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagino momentos, viajo em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você Saudades do tempo, dos velhos momentos Dos anos passados que foram com o vento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos De transformações e de renascimentos Praias, viagens pela madrugada Nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada Paisagem mais bela é o sorriso da amada Contava as estrelas, manto prateado Sentia o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o seu lado Lua iluminava com Bob no rádio Nas manhas nubladas bom ouro imperava A vida era um jogo sem cartas marcadas A noite no fogo um bom som que rolava Por entre a fumaça, por entre a fumaça, diversas usadas Como seus ouvidos pudessem respirar O som invadia o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, a sensação de bem estar Momentos de magia, muitas formas para amar Marcas de batom na borda de um copo plástico O peito, euforia, abraços e sofás Com desconhecidos seguia criando laço Transpirava alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável como as tintas de uma tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela Seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela Tinha a complexidade, tinha uma Venus modela Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era o momento Via a ponta dos seus pés no gelado do cimento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Como se seus ouvidos pudessem respirar O som invadia o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, a sensação de bem estar Momentos de magia, muitas formas para amar Marcas de batom na borda de um copo plástico O peito, euforia, abraços e sofás E com desconhecidos seguia criando laço Transpirava alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável como as tintas de uma tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela O seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela Tinha a complexidade, tinha uma Venus modela Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era o momento Via a ponta dos seus pés no gelado do cimento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Refletiu nos meus olhos a Deus Consolidando as histórias que se cruzam sem intenção Num combustível pra alma minha inspiração Convoando minha existência e imaginação Quando fecho meus olhos sempre posso sentir Os seus olhos, os seus lábios sorrindo pra mim Nado nesses seus olhos, mas de inspiração Tua boca, tua pele, teu cheiro é canção Eu vou cantar pra ela Que sem ela não existo mais Eu vou cantar pra ela Que eu sempre a quero mais Eu vou dizer pra ela Que ela é a luz que me traz paz Refletiu nos meus olhos a Deus Solidão das histórias que se cruzam sem intenção Combustível pra alma minha inspiração Convoando minha existência e imaginação Entre os cabelos, meus dedos, vigor e desejo Suspira o céu na pele e começa com um beijo Nossas bocas, duas peças Encaixo perfeito Eu me entrego Nervoso nunca conheci Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Que sem ela não existo mais Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Que eu sempre a quero mais E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais Eu vou dizer pra ela Que ela é a luz que me traz paz Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Eu vou cantar pra ela Ela é a luz que me traz paz 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 Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira sem ira nem beira Deitado na esteira, amendo ou no ar Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pura dançar Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Brinco pelo espaço estreitando laços, eu não tenho fardos para carregar Minha vida é plena, não faço besteira, peço a padroeira pra me abençoar Escuto meu coração, pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar E ele me trouxe o discernimento justo no momento em que pensei parar Saio do dilema, entro asfalto duro e olho a paredes, prefiro cantar Hoje na natureza não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Adoro sempre ter segredos com você Te olhar e só você e eu nos entender O mundo é nosso lar, basta eu te encontrar E quem olhar já vai saber que eu sou seu Nada de dor, vida sem disputa É só somar minha vida na tua Te olhando de longe já imaginando o meu bem mais querido Você de vestido, dando vida ao amor Te olhando de perto o meu peito parece o de um passarinho Ó flor sem espinho, ferrando o torpor Viciado em seus beijos, cego de desejo O escravo do amor Adoro sempre ter segredos com você Te olhar e só você e eu nos entender O mundo é nosso lar, basta eu te encontrar E quem olhar já vai saber que eu sou seu Nada de dor, vida sem disputa É só somar minha vida na tua Juntar os meus conselhos Te olhando de longe já imaginando o meu bem mais querido Você de vestido, dando vida ao amor Te olhando de longe já imaginando o meu bem mais querido Te olhando de perto o meu peito parece o de um passarinho Ó flor sem espinho, ferrando o torpor Viciado em seus beijos, cego de desejo Um escravo do amor Um escravo do amor Rezei pra agradecer que estou bem Confesso eu sou capaz de me encantar Rezei pra agradecer que estou bem Com os sons que acompanhei este amanhecer Trilha sonora do meu bem estar Fecho os olhos, sinto só me aquecer Relembro alguns momentos que passaram Lembro o som que foi fiel em me dizer Pode acender Rezei também pra ver se você vem Eu nunca vou cansar de te esperar O tempo não é aliado de nós dois Correndo ele insiste em passar E a vida veio me presentear Com a vida que sempre sonhei levar Poder ter o que o mundo carece de um coração Fazer o bem sem injustiças Ter a paz, bênção, divino amor Tem que ser nosso pastor Tem que ser nosso pastor Ser feliz sem a preguiça De um dia ter cobiça De conquistar teu coração Música 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 Eu choro Porque a saudade transbordou meu coração Eu sonho em tomar mais uma com você, irmão Música Música Demoro A entender que nesse plano nunca mais Espero que esteja em paz Espero que esteja em paz Música Eu choro Porque a saudade transbordou meu coração Música Eu sonho em tomar mais uma com você, irmão Música Música Demoro A entender que nesse plano nunca mais Espero que esteja em paz Espero que esteja em paz Música Um brinde guerreiro Pela vida de exageros que pudemos ter Um brinde parceiro Por ensinar que um sorriso é o melhor do viver Que esteja em paz Que esteja em paz e sereno Como quando estava em vida acostumava a ser Pois é no fim que aprenderemos as lições que doem mais Vai ser no fim que entenderemos que a razão falou demais Vai ser no fim que aprenderemos as lições que doem mais Vai ser no fim que entenderemos que a razão Até hoje eu me lembro da palavra proferida Que virou de um pra dois Sentidos na minha vida Notícias que caiu como chuva forte e densa Caralhada que se abriu Sentimento de potência nesse plano Nunca mais Espero que esteja em paz A lembrança da amizade Nunca vamos ficar pra trás Tiramos de lição A vida é muito frágil A vida leva os bons conformar nada da faça Aproveite quando eu falo A vida é agora Passador ou futuro são só rumos da história Olhe para o lado Dê valor para quem disser que Desabafos precisos É a palavra certa Amado as condições Te amo ou perdão Se for passar demais É a estado de solidão Acredito que um dia nós veremos novamente Sintonia de irmão sem sair do mesmo ventre Um brinde guerreiro Pela vida de exageros que pudemos ter Um brinde parceiro Por ensinar que um sorriso é o melhor do viver Que esteja em paz e sereno Como quando estava em vida Como quando estava em vida costumava ser Pois é no fim que aprenderemos as lições que doem mais Vai ser no fim que entenderemos que a razão falou demais Vai ser no fim que entenderemos que a razão falou demais Vai ser no fim que entenderemos que a razão falou demais Me pegou sofrendo por tudo que ficou pra trás São tantos momentos São tantos momentos Tantos tormentos Tantos finais Amigos, parceiros, pessoas que não vemos mais Adeus sem palavras Histórias cruzadas Que não se encontram mais Eu canto a saudade Pra ver se ela vai passar Mas não adianta Me machuco as lembranças Da vida que vai Implacável e atroz Ele nunca irá parar Faz do branco Amarelo Furioso Com belo Sina dos mortais Tenta entender o quão perigoso que é Que não existe o presente Passar de repente Agora já ficou pra trás Me pego sofrendo por tudo que ficou pra trás São tantos momentos São tantos momentos Tantos tormentos Tantos finais Amigos, parceiros, pessoas que não vemos mais Adeus sem palavras Estas histórias cruzadas Que não se encontram mais Eu canto a saudade Pra ver se ela vai passar Mas não adianta Me machuco as lembranças Da vida que vai Implacável e atroz Ele nunca irá parar Faz do branco Amarelo Furioso Com belo Sina dos mortais Tenta entender o quão perigoso que é Que não existe o presente Passar de repente Agora já ficou pra trás Comerando a chido A misturar A misturar A misturar Devejando Um A misturar A misturar Esperando A misturar São só lembranças Só as tranças por entre as minhas mãos A dança, quadris, movimento e explosão Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas pelos fios do prazer Sua fala mansa Me arde a dor de não ter distância Que só o tempo vai percorrer A eternidade nos teus braços Era pouco pra entender Que o vermelho dos teus lábios Era o sangue do meu ser Nunca fomos perfeitos Sem aviso a vida dá Sem aviso a vida tira Aproveite com prazer Enquanto o amor ainda brilha Não seja só lazer Não se perca pela trilha Aproveite um bem querer Mesmo que for na despedida Dentro de um velho quarto Tentando me convencer Que o seu rosto no retrato Não vai mais envelhecer São só lembranças Só as tranças por entre as minhas mãos A dança Quadris, movimento, explosão Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas pelos fios do prazer Nunca fomos perfeitos A dança 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 São só lembranças Agradeço as pernas sadias nas quais posso me amparar E também dou as mãos que são firmes que me permitem trabalhar Agradeço os desejos e os medos que pude experimentar Não tem preço o momento que deita e abraça o meu pai Já não penso ou comparo minha vida com a de algum outro alguém Minha fortuna é a minha família, sem eles eu não sou ninguém Aprendi que eu sou responsável pela minha felicidade Só assim vou poder espalhar toda a minha verdade Se meus olhos não puderem ver, agradeço por poder cantar Enquanto meus lábios puderem sorrir, eu ainda vou poder cantar E se você não estiver por aqui, eu ainda vou poder lembrar Agradeço as pernas sadias nas quais posso me amparar E também dou as mãos que são firmes que me permitem trabalhar Agradeço os desejos e os medos que pude experimentar Não tem preço o momento que deita e abraça o meu pai Já não penso ou comparo minha vida com a de algum outro alguém Minha fortuna é a minha família, sem eles eu não sou ninguém Aprendi que eu sou responsável pela minha felicidade Só assim vou poder espalhar toda a minha verdade Se meus olhos não puderem ver, agradeço por poder cantar Enquanto meus lábios puderem sorrir, eu ainda vou poder cantar E se você não estiver por aqui, eu ainda vou poder lembrar Eu ainda vou poder, agradeço por poder nos meus lábios Eu ainda vou poder lembrar Vem, com olhos da cor da noite Não quero saber, se já teve outros amores O silêncio de um sorriso seu Vale mais que poesias que alguém me escreveu Não vá pensar que eu Quero estar sozinho, pois fico abatido Eu quero ficar com você Vem, o charme do amanhecer Como as flores da florada Me encanta se eu perceber As lembranças que você me deu Valem mais que toda história de um cara como eu Lembro de um beijo seu Penso no acontecido, fico agradecido Eu quero estar com você Não vá dizer que não Não vá dizer que não Mas fomos meus defeitos, vícios que não largo mais Você no meu dia a dia Sei que vai me trazer paz O meu estilo de vida Não é exemplo pra ninguém Mas a sua companhia faz eu me sentir tão bem Penso em você e eu Isso me amadurece e eu faço a minha prece pra eu ficar com você Não vá dizer que não 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 Como vai? Tudo bem Confesso que há muito não pensava em você Ao deitar, bebe e não lembrei Como vai? Tudo bem Confesso que há muito não pensava em você Ao deitar, bebe e não lembrei Eu sei que é triste, mas eu digo que rezar eu já não sei E os que não sabem como podem conversar pra lhe agradecer Será que todas minhas palavras nunca podem terminar com amém? Com amém Quero paz e viver Cercado pelos bons para nunca padecer Vou lutar sempre pra ser bom Se eu pecar mil perdões Pois me deixe a vida sem maiores instruções E sempre irei tentar meu melhor Com dedo em risco ou sintropérios de quem disser vi você Dizem que estão em tua casa e vejo o luxo a prevalecer Acho que um templo de concreto não é a casa do sagrado Deus Do meu Deus Com dedo em risco ou sintropérios de quem disser vi você Dizem que estão em tua casa e vejo o luxo a prevalecer Dizem que estão em tua casa e vejo o luxo a prevalecer Acho que um templo de concreto não é a casa do sagrado Deus Do meu 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 Deus Nós seremos sempre fortes, vento que assopra pro norte Vento que carrega paz e alegria Já usamos puro esporte, tentamos não contar com a sorte Mas ela quase sempre esteve em nossas vidas Ninguém ousou imaginar que umas canções criadas numa tarde quente Traria luz pra tanta gente Ninguém pude imaginar que cinco vidas que eram assim tão diferentes Pudessem juntas e pra frente Grandes as conquistas de menino sonhador Um singelo início na viola e bongô Ah, mas quem diria som pra toda vida Cinco vidas amigas que não choram a despedida Só celebra as flores que nossa canção plantou Grandes corações e uma família se formou Podem ter certeza, somos uma neva orgulho De ser franco com a nossa natureza Assim, só resta apreciar O som que forma toda essa correnteza Usa calma e traz beleza E sem saber como dançar Pedimos o swing e a santa pele negra Que abençoe e nos proteja Ninguém ousou imaginar que umas canções criadas numa tarde quente Traria luz pra tanta gente Ninguém pude imaginar que cinco vidas que eram assim tão diferentes Pudessem juntas e pra frente Conte comigo quando não tiver ninguém É o teu brilho que me faz ir sempre além Me olhe, repare, a linguagem, o desejo Meus versos, um gesto, um sorriso, um cortejo Conte comigo sempre pra te proteger Sou cobertor num dia frio pra te aquecer Um lace, um caixa, dois copos, um beijo Milhares de poras são o mundo inteiro As cores de um belo dia, pinto a paz Meu pensamento reflete, meu pensamento reflete o que eu quero mais Conte comigo quando não tiver ninguém É o teu brilho que me faz ir sempre além Me olhe, repare, a linguagem, o desejo Meus versos, um gesto, um sorriso, um cortejo Conte comigo sempre pra te proteger Sou cobertor num dia frio pra te aquecer Um lace, um caixa, dois copos, um beijo Milhares de poros são o mundo inteiro As cores de um belo dia, pinto a paz Meu pensamento reflete o que eu quero mais Ser tuas mãos se estiver tateando escuro Seus olhos que enfrentam clarão absurdo Ser teu chão Ser presente que sempre vislumbre o futuro Tua estrada, teu rumo, teu corpo seguro Ser teu chão Tua estrada, meu pensamento reflete o que eu quero mais Vão aparecer São os desatinos que ensinam a crescer Ciúmes, vaidade, orgulho, soberbo Desvio os caminhos, nos torna uma presa Dos obstáculos que temos pra vencer Sou um instrumento que vai sempre oferecer Apoio, sustento, arrimo, um eixo Ser duro, ser doce, depende o momento As minhas dores, elas não existem mais Meu pensamento reflete o que eu quero mais Ser tuas mãos se estiver tateando escuro Seus olhos que enfrentam clarão absurdo Ser teu chão Ser presente que sempre vislumbre o futuro Tua estrada, teu rumo, teu corpo seguro Ser teu chão Ser teu chão Ser teu chão Ser teu chão Ser presente que sempre vislumbre o futuro Tua estrada, teu rumo, teu corpo seguro Ser teu chão Ser teu chão Ser teu chão Ser teu chão Esqueço até esse mundo de defeitos no qual sempre vivi Tento fazer que o mesmo seja sempre mais Não faz assim Que a água 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 que escoa do seu rosto rega angústia em mim Germina em segurança Sem que você possa esperar E estarei lá E o chão Não faz assim Sem que você possa esperar Estarei lá Sem que você possa esperar Estarei lá 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 Se tua saudade atingir patamares maiores Do amor que ainda sente por mim Não, não seja covarde, cara É a verdade que a vida é brindada com o fim Nunca chore a distância Pois vossas lembranças molhadas não irão curar Toda chagas que mata a esperança E o soluço ele sempre irá afobrir As ideias irrevelíveis As armadilhas da imaginação Sabia de mim Nasceu mais um guerreiro Em seu primeiro instante forte por inteiro Suportando a dor Que amargurava em seu peito Foi presente de Deus Trazendo ternura e paz Encantando até o mais forte Mostrando-se capaz Nasceu mais um guerreiro Em seu primeiro instante forte por inteiro Suportando a dor Que amargurava em seu peito Foi presente de Deus Trazendo ternura e paz Encantando até o mais forte Mostrando-se capaz Unindo o laço Escrevendo o brilho de vocês Mantenho a fé Ensinando até o respeito Unindo o laço Escrevendo o brilho de vocês Mantenho a fé Ensinando até o respeito Chegou Trazendo alegria Mais um guerreiro enviado Por Deus mostrou Que nada vale mais do que a fé Em nosso Criador Chegou Trazendo alegria Mais um guerreiro enviado Por Deus mostrou E nada vale mais do que a fé Em nosso Criador Nasceu mais um guerreiro Em seu primeiro instante forte por inteiro Suportando a dor Que amargura Que amargurava em seu peito Foi presente de Deus Foi presente de Deus Trazendo ternura e paz Encantando até o mais forte Mostrando-se capaz Mantenho a fé Unindo o laço Escrevendo o brilho de vocês Mantenho a fé Ensinando até o respeito Unindo o laço Escrevendo o brilho de vocês Mantenho a fé Ensinando até o respeito Chegou Trazendo alegria Mais um guerreiro enviado Por Deus mostrou Que nada vale mais do que a fé Em nosso Criador Chegou Trazendo alegria Mais um guerreiro enviado Por Deus mostrou Que nada vale mais do que a fé Em nosso Criador Em nosso Criador Em nosso Criador Em nosso Criador Já não sou tão jovem pra Me afogar em recordações Mas a sua felicidade sempre vai Me fazer muito feliz Me fazer muito feliz Mas também vai me machucar Não que eu não torça Pra você se encontrar rapidamente Mas suas lágrimas Mas suas lágrimas secaram Me embriagar Embriagar com as nossas canções Seu Sei que soube que eu já quis São só frases inúteis Pra tentar convencê-la Que nada vale mais do que a fé Que nada vale mais do que a fé Trai o orgulho Trai o orgulho que eu sempre quis pregar Não me alhe com piedade Se tem felicidade Se tem felicidade Não precisa escondê-la Não, não quero que me escute São só frases inúteis Pra tentar convencê-la O sol brilhou de novo pra nós Deus me deu a coragem e a voz Eu, então, perceber Que eu quero seu corpo no meu Que meu beijo completa o seu Tentar entender Por que é que me sinto assim Como se fosse parte de mim Saber Por que Pus o meu no seu nome Isso é Deus quem escolhe Traduzir Em ritmo e palavras Todo sentimento que tenho por ti Vem 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 ver O sol brilhou de novo pra nós Deus me deu a coragem e a voz Eu, então, perceber Saber Que eu quero seu corpo no meu Que meu beijo Que meu beijo completa o seu Tentar Tentar entender Saber Por que é que me sinto assim Que eu tenho por ti Das cores que enxergo em você Sabores que eu sinto em cada gota sua de suor Clamei aos sete cantos Clamei aos sete cantos pra te ter Renascer Entender Que o som Da tua voz Da tua voz é pra mim Um céu que não tem fim Clamei aos sete cantos pra te ter 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 Clamei aos sete cantos pra te ter